Jorge Moraes e os principais destaques do festival. Fala, Alex, audiência, ouvinte do Máquinas da Pan. É um prazer falar com você mais uma vez aqui. E te falo o seguinte, o Festival de Interlagos, na minha leitura, é o novo modal que representa o Salão do Automóvel de São Paulo, na minha opinião. Não com os termos do salão, mas sim com foco na experiência do consumidor. Eu conversei muito com o Márcio Saldanha, que é o chairman e fundador desse festival. Ele também é fundador do festival Duas Rodas, que a partir de Duas Rodas nasceu o Quatro Rodas com a equipe do Eduardo Benascone também e os sócios que são envolvidos nesse processo. Na minha opinião, você dá a chance do visitante dirigir, provar o automóvel. E se ele não está comprando, ele aspira de uma forma mais direta, que é você ao volante dizer, eu vou decidir pela compra desse carro, é sensacional. É diferenciado. Então, vi no Festival de Interlagos algo que poucas vezes eu tinha visto por aqui. Lançamento de novos produtos que, sinceramente, não iriam chegar automaticamente no mercado brasileiro. Mas, por exemplo, GWM com o Tank Way, eles foram lá de forma precisa cravar os dois produtos, principalmente o tanque que vai entrar aí nessa faixa do off-road do luxo, sendo ele um legítimo 4x4. É o carro que você não vai somente para o shopping, mas vai se divertir no mundo fora de estrada. O tanque está ali, bem sinalizado. A B.O.D. deu uma resposta com o B.O.5. Então, como eles chegaram lá para apresentar? A B.O. vai se chamar no Brasil Denza. E eles vão colocar isso tudo em uma loja em paralelo aos produtos da B.O.D. Então, você vai ver Denza junto com a van, que você certamente está mostrando a D9. Modo executivo, hein, Alex? Imagina motorista, mais passageiro e duas pessoas atrás dando aquela descansada. Denza D9 com o B.O. são duas representações e novidades com a picape Shark que a gente teve no México. Você dirigiu muito essa picape do México, devia mostrar aí umas imagens para a turma, você pilotando essa bruta que está chegando ao mercado brasileiro, com o lançamento previsto para o final de setembro. Antes disso, você faz a leitura do I1 Pro, que ele estava lá camuflado. Meu adiante, para que camuflar aquele negócio? Todo mundo já sabe que o I1 Pro está chegando. 5 de setembro é o lançamento, a gente vai acompanhar, inclusive, aqui no Máquina Japão, com o Emílio no Pânico e você fazendo aquela participação com o Baldi e todo mundo que acompanha a Jovem Pan nas redes sociais também, né? Eu vejo no YouTube, vejo nas redes sociais e te acompanho nas nossas jornadas nos finais de semana. Alex, vi também a Ford fazendo a demonstração da Lightning, mas essa picape não vem, aquela grandona 100% elétrica não vai vir para o mercado brasileiro. E quando a gente circula para procurar as novidades, vai ver que a Volvo fez o mais do mesmo com o SX-30. Aí vai e circula um pouco mais a Honda, mostrando a tecnologia ADV, porque, na minha opinião, super completa em termos de produção híbrida, sem você precisar da tomada. Quando você precisa da tomada, regenera dessa forma. Aí tem uns carros da BID que dão uma autonomia super longa. Aí se você vai procurando mais novidades de... Estou sendo longo, mas estou trazendo tudo para você. Gladiator e Wrangler são os dois jips, né? Raiz. Que receberam uma grade frontal nova e também uma cabine diferenciada. Nova, com tela multimídia, gostei muito. Sou fã do Wrangler. Gosto daquela atitude off-roader. Na RAM, você viu uma Rodeo diferenciada, 2.500, viu uma Rampage também personalizada. E aí, quando você sai dessa linha, vai ver que teve Mustang para dirigir, teve outras coisas mais. A Ford trouxe um F-150 Performance. E, quer saber, gente? Neta. Novidade chinesa também, que deve falar muito no mercado. Com carros que vão competir, porque tiveram preço para apresentar. Principalmente o X, que é o X. Cerca de 200 mil reais aí, ele vai ser vendido no mercado brasileiro. Desenvolvendo rede e trazendo isso. Assim como a moda J.Cole. Essa pode demorar mais um pouquinho para lançar os seus carros. Mas já está tudo garantido. J.Cole J7, eu vi na China. E também a moda 5, na sua versão 100% elétrica. E na sua versão Heavy, que é aquela que regenera, traz... Heavy não, perdão. Híbrida leve. Que é aquela que tem um motor de suporte e de apoio. Então, é um balanço do Festival de Interlagos. Que trouxe experiência, trouxe drift. Trouxe aquilo que a gente sabe demais, né, Alex? Experiência Volatis. Até a próxima.